Eu fico feliz de estar disputando o 11º Repar, que amanhã seja um dia maravilhoso para todos nós, nosso grupo. A gente vem trabalhando forte, se dedicando cada dia. Está todo mundo ansioso por esse jogo e espero que amanhã a gente possa fazer um bom jogo e sair com a vitória. A gente está ciente que não vem de bons jogos, dois empates. Esse último jogo praticamente é um jogo que tem que ser esquecido. Foi o jogo contra o Bragantino, um jogo onde a equipe foi muito abaixo. Só que a gente sabe que vencer no repasso, coisas mudam. É um jogo à parte, é outro campeonato. Então, como eu falei, espero que amanhã entre todo mundo focado para a gente conseguir os três pontos. A gente está treinando e o bom amigo vem pedindo isso, para a gente ter essa regularidade nos dois tempos. Eu concordo com o que você falou. O primeiro tempo a gente faz muito acima, o segundo tempo abaixo, ou vice-versa. Estamos tentando buscar esse equilíbrio aí. Espero que esse equilíbrio venha agora no jogo de amanhã, que a gente possa fazer os dois tempos aí muito bem.